Bom dia! Agora sim, sabadamos por aqui. Já tomei meu cafezinho da manhã, comi o meu pãozinho francês, que é de lei, no sábado e no domingo, porque durante a semana eu não como, porque como outras coisas, né? Como aveia, como um pão de forma, mas no sábado e no domingo, o meu pãozinho francês fresquinho é sagrado. Então, já comi ele, com um ovinho e uma fatia de mozzarela, estou terminando a minha frutinha agora, e virem dar um hello, guys! Vou filmar esse dia pra vocês e vai ser um dia bem dona de casa. Certeza que vocês vão se identificar, porque eu não fiz nada durante a semana, então eu tenho banheiro pra lavar, casa pra organizar, roupa pra estender, roupa pra tirar do varal. Quero ir na feira, porque tem uma feira de sábado que eu simplesmente amo. A de domingo eu não gosto muito, mas quando eu não vou no sábado, eu vou na sede de domingo, mas no fim de semana eu vou na feira, todo fim de semana, porque eu preciso organizar minha comida pra semana, meu café da manhã, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês como eu organizo a minha comida. Eu não levo o almoço, porque no meu trabalho tem um restaurante, mas eu levo o café da manhã. E o meu café da manhã sempre vai ter uma frutinha lá com a chia, com alguma coisinha, e eu já deixo mais ou menos separado, preparado o que eu vou fazer de jantar. Então eu vou mostrar essa organização para vocês, e o que eu compro, como que eu faço e tals. Quero fazer minhas unhas, quero... quero não, eu vou, eu vou malhar, porque eu já tive o meu day off, e eu vou fazer em casa, exercícios em casa. Então vou mostrar pra vocês também esse dia produtivo de... Bora de casa! A gente é, a gente ama, e é isso. Então vou terminar minha frutinha aqui, e já vou começar essa batalha, porque agora já são nove e pouquinho, então bora, bora agilizar esse processo. Ufa! Foi! Na verdade, só falta o chão da cozinha e a lavanderia, mas já é uma e quinze, então assim, já estou passando do horário da feira. Vou me trocar, ir correndo e já volto. Fui na feira. Gente, na feira tem sempre um homem que vende plantinhas, mas hoje ele estava com esta costela, olha isso! Gente, cinquenta conto! Uma costela deste tamanho! Eu fui obrigada a comprar, eu não queria, mas eu tive, foi maior que eu. É sobre isso. Ai, eu vou almoçar, vou fazer alguma coisa pra almoçar, porque eu estou morrendo de fome, e aí eu mostro pra vocês as coisas da feira, e aí a gente faz a organização das marmitinhas. Fechou? O almoço vai ser a omelete com abobrinha e berinjela. Berinjela que eu fiz com molho de tomate, molho não, extrato. Delícia! E uma saladona para acompanhar. Ao lado do Adam. Decidi que eu vou chamar minha costela de Adão de Adam. Combina, é isso. Bom almoço. Comprinhas da feira. Dois pacotinhos de limão, duas abobrinhas, grande. É uma super abobrinha, ó. Um pacotinho com beterraba. Três pés de alface. Gente, três pés de alface. Cada um foi um real, foram três reais de pés de alface. Cinco mamão. O mamão tava três por dez. E aí o cara fez pra mim cinco por doze. Então eu peguei cinco mamão. E é isso. Foi isso, porque eu ainda tenho coisa. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu ainda tenho dois chuchus horrores de batata. Horrores de batata, como eu estava dizendo, porque eu não fiz batata semana passada. Tenho um pimentão amarela, um verde e duas cenourinhas. E eu ainda tenho a selva aqui. E eu preciso ver o que eu vou fazer com essa selva, porque eu vou precisar lavar a salada, eu preciso tirá-la daqui. Então, isso é mais do que o suficiente pra amanhã, que é domingo ainda, pra toda semana que vem, e mais talvez o fim de semana. E tudo isso aqui deu trinta reais. Eu acho super justo, porque eu tenho fruta pra semana inteira, e salada pra duas semanas, praticamente a salada do jeito que eu lavo e guardo, geralmente ela dura quase duas semanas, uma semana e meia. Então, vale muito a pena. E eu ainda tenho de fruta uma manga, que eu vou cortar agora. E isso aqui, mas isso aqui nem conta, mas a manga eu quero cortá-la agora também. Então, eu vou cortar o que eu levo de café da manhã, e vou mostrar pra vocês como que fica, e vai ser super rápido. Deixa eu mostrar pra vocês, hein? Meu sonho é que fosse rápido assim. É assim que eu faço toda semana. Eu tenho muita preferência pelo mamão, eu não enjoo, eu amo, amo, amo mamão, e eu tenho intestino preso. Então, assim, mesmo eu comendo mamão todo dia, o meu intestino é preso. Imagina se eu não comesse, mas eu amo mamão, gente. Essas marmitinhas são as que eu levo pra tomar café da manhã no trabalho. E aí, o que eu faço no dia? Eu coloco chia, ou aveia, ou aveia, ou chia e aveia, depende. Se eu tiver pão, eu não coloco aveia. Então, se eu não colocar pão, aí eu coloco a aveia. Entendeu, né? O mamão, mamão não, a manga, o melão todo cortadinho, e sobrou mais o mamão, que esse aqui eu vou comer metade agora, daqui a pouquinho com café, e a outra metade eu vou deixar pra eu tomar café da manhã amanhã. É isso. Deu bastante marmitinhas, aí o que eu acho que eu vou fazer? Vou levar duas, talvez, em algum dia, porque sempre que eu saio da academia, de tarde, eu como uma fruta. Geralmente eu como banana, mas aí como eu vou ter mamão, eu posso levar o mamão. E o melão, eu sempre compro uma fruta pra eu comer de noite, porque eu gosto. Eu não faço ceia, eu como logo depois que eu janto, mas seria a minha ceia. A minha ceia até tem um iogurte, mas é difícil eu comer o iogurte. Geralmente eu como só a frutinha, e já fica show de bola. Mas é assim que eu faço, eu deixo tudo guardadinho na geladeira. Meu, a praticidade disso é absoluta. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra fazer a higienização das folhas e das verduras. E, meu, eu tenho uma técnica que, assim, eu acho que muita gente conhece de como preservar horrores a salada. Essa salada aqui durou uma semana e meia, tipo assim, intacta, sem murchar nem nada. É secar, gente. Secar é o truque. Vou mostrar pra vocês. Tá. Eu lavo com água corrente os legumes, coloco dentro da água com... Pode ser candida, pode ser... Tem os produtos que são próprios pra legumes, mas tem alguns tipos de água sanitária que, você olhando o verso, elas também fazem a desinfecção de legumes, de várias coisas. Então, de frutas... Então, é só você ler e seguir o que eles pedem. Geralmente é um litro de água pra uma colher de sopa. Eu vou fazer isso com as verduras. Ali já tá aquela grandona que não cabe ali, que essa aqui é muito grande. E eu decidi que eu vou fazer a batata agora. Eu já vou fazer porque amanhã eu vou sair e eu não vou ter tempo de arrumar isso. Eu queria deixar pronto. Então, eu vou fazer algumas descascadas que eu tô descascando aqui pra fazer um purêzinho. E as outras eu vou só dar uma amolecida porque eu vou terminar elas meio que gratinadas na airfryer. Fica top. Com o alface, é exatamente a mesma coisa. A gente vai lavar folha por folha com água corrente pra tirar toda a terra. Às vezes, vem um bichinho ou outro, é normal. Então, você deixa ela lavadinha, coloca na bacia, deixa de molho com o produto pelos 10 minutinhos e enxágua novamente. E precisa enxáguar, viu? Pelo amor de Deus. Enxágua pra tirar o produto, né? A água sanitária. Vai comer alface com candida, em nome de Jesus. Pronto. Já lavei toda a salada, coloquei as duas de molho aqui na água. Assim que der os 10 minutos, eu vou enxáguar. E já tô fazendo meu cafezinho com um quilo de canela. Acabei colocando demais. Mas, inclusive, a água já ferveu. Porque aí eu vou tomar esse cafezinho. Eu tô até fazendo ele na própria xícara. Porque ele vai ser o meu pré-treino. Pra dar uma energiezinha. Pré-treino em casa. Eu não esqueci, gente. Eu vou fazer meus exercícios. Tenham fé. Bora secar essa salada. Bom, já enxaguei todas elas na água corrente. Estão todas limpinhas. E agora é só secar. Coloquei nessa centrífuga manual. Você vai girar ela aqui. Até ela sair mega sequinha. É isso. Vou fazer isso em toda essa salada. Ai, daqui a uma hora eu volto. Agora, esse é o trucão. Você passou ela na centrífuga. Deu uma boa secadinha nela. Você vai pegar um tapoer que dê pra fechar. Vai vir com o papelzinho, toalha. Vai dar uma batidinha e tirar qualquer risquício de água que tenha. E aí, você vai montuando ela aqui no tapoer. Mostra como fica. Secou a quantidade que cabe no seu tapoer? Você vem e coloca mais a folhinha em cima. E tampa. Gente, juro. Dura dez dias. É uma semana e meia de salada. É um arraso. Inclusive, essa dica eu peguei no vídeo de alguém. Há milha anos atrás. E funciona. É top. Finalizei. 8h37. Hashtag exausta. Mas vale muito a pena tirar essas horinhas. Você perde umas horas. Você perde. Mas a praticidade que gera durante a semana. Assim, é surreal. Você chegar em casa cansada do trabalho. Varada de fome, que nem eu chego. E ter tudo já encaminhado, tudo pronto. É outra coisa. Ainda mais se você também levanta cedo como eu. Eu levanto cinco horas da manhã pra ir pra academia. Se eu já não tiver as coisas prontas só pra eu levar pra tomar café da manhã depois. Nossa, ia dar muito ruim. Então, isso é uma boa dica pra você que tá de dieta e tá fazendo um plano alimentar. Deixe tudo já encaminhado. Eu vou mostrar pra vocês como a geladeira fica organizadinha. Sério. É lindo de ver. E já coloquei a roupinha, porque eu vou fazer uns exercícios. Não vou fazer muita coisa. Eu vou só fazer uns abdominais e algumas coisinhas pro glúteo. Mas vou fazer. Melhor que nada. E é quase nove horas da noite, né? Ou seja, vou fazer, vou jantar, vou fazer, vou dormir, vou jantar e é isso. Não. Olha como a pessoa tá cansada. Eu vou fazer exercício, tomar banho, jantar e dormir. Nessa ordem. A unha enquece, a unha não vai fazer hoje. A unha ficou para amanhã. Uma imagem de paz. Tudo organizadinho, gente. A frutinha pra eu comer durante a semana aqui em casa. Ali atrás tá a batatinha que eu fiz, que já tá feita, cozida, né? No caso, com a casca mesmo. E depois eu só vou finalizar ela na airfryer. As saladas. Entendeu? Tudo isso aqui é maravilhoso. Os mamão, os mamão ou os mamões? Mamões. Qual o plural de mamão? Não me lembro. Mas tá aqui. Os limão, os limão, os limões. Ai, eu tô muito cansada. E o purêzinho que eu fiz. Gente, esse purê é vida. Olha, ele é extremamente fit. Ele não vai manteiga, ele não vai leite. Você só deixa a batata bem molinha. Aí você vai amassar ele, sal, orégano. E aí você vai colocando água até dar liga. Até dar o ponto do que você gosta do purê. Olha, maravilhoso. Maravilhoso. Aqui embaixo as coisas que eu vou fazer durante a semana. Amanhã eu vou fazer aquela selga com aquelas cenouras e o pimentão. E o restante das coisas da semana, gente. É isso. Mais organizado do que isso. Só dois disso. E o limãozinho que depois eu usei metade no almoço. E depois eu vou usar outra metade agora. Quando eu for jantar. Deixa eu fazer esse exercício que você não esquece. E depois eu vou fazer isso. Dá pra cansar, viu? Nossa, dá pra cansar bonito. Nossa, eu vou tomar banho. Porque Jesus amado. Dá uma relaxada no músculo. E comer, né? Porque eu tô com fome já desde pouco. Cristo Jesus. Mas tá bom. Tá pago. Jantita. Purezinho de batata. Berinjela. Lingüicinha calabresa. Porque, mais uma vez, era o que tinha fácil. Então, eu só piquei e joguei no... Nervefront, enquanto eu tomava banho. E uma saladinha. Tá mais do que o suficiente pra pessoa que vai comer e dormir. Porque... Que horas são, Alexa? Alexa? Que horas são? São vinte e duas e cinquenta e cinco. Vinte e duas e cinquenta e cinco, gente. Socorro. Deixa eu comer isso logo. E sempre, depois da janta, a nossa creatina. Que, afinal de contas, queremos o quê? Ficar forte. Queremos massa, magra, músculo. E é isso. Melhor suplemento. Segundo especialistas. Eu confio, né? Tô tomando. Tô tomando. Super de boa, gente. Ela é um pozinho que, quando entra em contato com a água, derrete total. E é por isso que eu não coloco ela na água. Porque no copo, a primeira vez que eu fiz, eu vi que ficou um restinho ali meio estranho. E eu não vou desperdiçar, porque, afinal de contas, não é barato. Então, eu jogo direto na boca. Não tem gosto, não é ruim. É de boa. E vitamina D. Cinco gostinhas de vitamina D todos os dias. E é isso. É isso que eu tomo de suplemento. Na verdade, é só isso. A creatina, que foi liberado pela minha oncologista. E a vitamina D aqui, no caso, foi ela que me receitou. Porque a minha tá ok pra uma pessoa normal. Mas, como eu tenho uma patologia, pra mim tem que tá mais alta. Então, eu tomo pra aumentar. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui. Consegui fazer tudo, graças a Deus. Só faltou as unhas, na verdade. Mas, de resto, foi tudo ok. Se você assistiu até aqui, curte, compartilha, se inscreve. Porque esse canal é um baby. Tem pouquíssimos inscritos. E, é lógico, compartilha com a amiga que também gosta desse tipo de conteúdo. Que tá aí, também, em busca da vida fitness. Tentando o quê? Ser a blogueira do corpo maravilhoso. E aí, eu te apoio. Você me apoia. E, juntos, seguimos nessa trilha fitness saudável. Bem 2023. Vou tomar meu chazinho. Vou dormir. Que estou acabada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL